Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 2018, o Programa Nacional de Alimentação Escolar completa 63 anos. Todos os dias são 50 milhões de refeições servidas pelo programa a estudantes do ensino infantil, fundamental e médio. E mais de 4 bilhões de reais serão investidos no programa este ano. Uma boa alimentação como aliada no desenvolvimento escolar. Realidade nesta escola da Rede Pública de Brasília. Ela oferece o ensino infantil para os pequenos. Junto com atividades em sala de aula e brincadeiras, a garotada se alimenta com a merenda oferecida de graça, que faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O Eduardo tem na ponta da língua o que ele mais gosta. Eu gosto mais de sopa. Para preparar a comida diária, a merendeira segue uma receita. Primeiro é ter o tempero correto, que você possa usar. E segundo, também não é só cozinhar, que tudo que você faz com amor, tudo vale a pena. A preocupação com a alimentação saudável é compartilhada pela diretora da escola. Quando a gente trabalha com alimentação dentro de uma escola, a gente tem que ter esse cuidado. Com o que a criança pode comer, o que é adequado ela comer. E quando ela vai olhar para a comida muitas vezes e não vai gostar, isso é natural. E é aí que entra a nossa criatividade, né? Como no Jardim de Infância 2 de Brasília, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está presente em mais de 160 mil escolas públicas de todo o país. Neste ano, o programa completa 63 anos. Coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, todos os dias são ofertadas 50 milhões de refeições para 42 milhões de estudantes da educação básica. No ano passado, depois de sete anos sem reajuste, o PNAE aumentou em 20% o valor médio dos repasses feitos pelo programa a estados e municípios. E para este ano, estão previstos mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Para que os estados e os municípios recebam os recursos do governo federal, eles precisam necessariamente ter constituído na sua esfera um Conselho de Alimentação Escolar. No Brasil, nós temos hoje mais de 80 mil conselheiros que acompanham a execução do PNAE. E aí é o controle social trabalhando diretamente em prol da política pública. Você já ouviu falar certamente do Bumba Melboi. Ele pode se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. O governo lançou a candidatura junto à Unesco. Este é o primeiro passo para o reconhecimento internacional de uma das festas populares mais importantes do folclore brasileiro. O Bumba Melboi, ou Boi Bumbá, é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos vestidos de animais e que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Essa brincadeira boa de participar e assistir, que está presente em diversas cidades do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste e mais fortemente em todo o estado do Maranhão, é também um complexo ritualístico, que envolve formas de expressão musical, coreografia cênica, plástica e lúdica. Considerado o patrimônio cultural do Brasil desde 2011 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, o Complexo Cultural do Bumba Melboi pode se tornar agora patrimônio cultural imaterial da humanidade. Vai abrir uma grande porta para nós nos apresentarmos fora do Brasil e também no interior do Brasil, em outras localidades que não conhecem a brincadeira. O IFAM entregou a candidatura do Bumba Melboi do Maranhão para a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. A questão do próprio boi já vem desde a antiguidade grega, com a lenda do Minotauro, isso entra pelo Mediterrâneo, é uma coisa que vem com os portugueses e que é reelaborada, reinventada com essa miscigenação de diversas etnias e contribuições culturais, tornando essa manifestação uma riqueza única, uma expressão que realmente merece o reconhecimento, como de toda a humanidade. Este é o primeiro passo para a titulação internacional, que será analisada já no próximo ano. Caso seja aprovada, o Bumba Melboi será o sexto bem cultural do Brasil a ter esse reconhecimento internacional no campo imaterial, como já aconteceu com o Frevo do Recife, a Capoeira, o Ciro de Nazaré e a Roda de Samba do Recôncavo Baiano. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri